Fala galera, beleza? Moradinho na área, bora aqui falar de via varejo, já deixa o like, já se inscreve se você não fez isso ainda, confere os cursos, essa matéria vai estar na descrição com o cupom PITER10, você pega 10% em qualquer um dos cursos aí embaixo, tá bom? Saiba o que esperar de via varejo, após valorização de 3,66%, a ação da varejista foi uma das que mais sofreram no início da crise, mas já inverteu o sinal. Galera, não vou ler essa matéria inteira, só quero destacar alguns pontos aqui embaixo, tá? Olha lá, o papel da companhia foi um dos mais afetados no começo da pandemia, pois a via varejo era muito dependente das vendas em suas lojas físicas, portanto, quando todos os estabelecimentos foram fechados, houve uma grande incerteza do mercado em relação ao futuro da empresa e suas ações foram penalizadas. Tudo bem, normal, tipo IRB, né galera? IRB sofreu a mesma coisa nesses últimos tempos. Isso porque, em comparação com suas concorrentes, a companhia estava atrasada no processo de digitalização, já não está mais, tá bom? Então, Magalu 3 e B2W, que já tinham atuações em e-commerce mais estruturadas, foram mais resilientes à crise, enquanto a via varejo despencou. Além disso, havia uma grande dúvida em relação à questão financeira da empresa. A via vareja vinha de seguidos trimestres reportando prejuízo, tinha diversas dívidas de vencimento no curto prazo e seu principal acionista, o Pão de Açúcar, havia vendido sua participação na companhia. Então, assim, estava um cenário caótico mesmo, mas é aí que você tem que comprar. Lembrando que nada do que eu falo aqui é recomendação de compra e venda, mas é aquele ditado, compre na baixa, né? O momento da empresa já não era bom e a pandemia fechou a torneira da sua principal fonte de renda. Então, ela ficou para trás no avanço do setor do segmento online, tá bom? E aí, a recuperação com a digitalização, a gente já sabe, né? Veio muito lucro, até comparando o prejuízo anterior. E o que esperar dela é essa parte aqui que é mais importante dessa matéria, que eu vou discordar deles aqui, tá bom, galera? Segundo os especialistas, a via varejo deve continuar reportando bons números daqui pra frente. Além disso, além da reconstrução interna da companhia, que já beneficiaria em qualquer situação, a tendência é que o e-commerce continue em alta, mesmo com o fim da pandemia, e a empresa agora já está adaptada à realidade digital. Como prova dessa visão positiva, a ação tem recomendação de compra tanto pela Easy Invest como pela Toro. Não que isso importe muito. Respectivamente, as corretoras estipularam o preço-alvo de R$ 22,00 e R$ 30,00. Ótimos preços-alvo, de qualquer jeito, vai positivar. Em comparação com o fechamento do mercado desta quinta, as casas enxergam o potencial de valorização para o papel de 15,79% e 57,89%. Apesar disso, é importante avaliar todas as opções disponíveis no setor antes de comprar a ação. Como sua valorização já é bastante alta desde o seu pior momento, pode ser que a melhor oportunidade já tenha passado. Balela, galera. Isso aqui é balela, tá? Por quê? Olha o que ele vai falar aqui embaixo. O setor inteiro tem um bom potencial e há opções mais seguras no momento, como o papel da Magalu 3. Ué, Magalu 3 também já foi, pelo pior cenário, já passou e já está numa alta incrível. Então, assim, do que esse cara está falando? Ele está falando X para trocar por X? As duas tiveram... Se o motivo dele falar isso é que já passou pelo pior momento, já teve uma forte alta, Magalu também já fez isso. Todas as ações da pandemia já fizeram isso, tá bom? Ou seja, agora os riscos do ativo são maiores, ele acha aqui, né? Dependendo do perfil dos objetivos do investidor, outras empresas do segmento, como ele fala de Magalu, podem ser mais atrativas. Galera, pura balela. E, mais do que isso, isso aqui eu considero uma matéria irresponsável, tá? Por quê? Porque se ele acha que Magalu 3 é uma opção mais legal do que Via Varejo, mas a gente sabe que Via Varejo tem recomendações mais altas aqui, por exemplo, e a gente sabe que ela vai subir no futuro, né? Questão de longo prazo, por que não diversificar, né? É meio óbvio isso na minha cabeça, eu não sei por que não é nada de vocês, tá? Olha lá, Via Varejo rompendo a LTB novamente, tá? Depois de uma quedinha de alguns meses aqui de julho pra frente, mas tá tudo tranquilo. Via Varejo tem balanço aí dia 11, se eu não me engano, e tá colocando a cabecinha aqui pra romper a LTB, indo buscar os 20 reais de novo. E aí, em breve, deve romper esses últimos topos deixados aqui atrás. No rompimento desse último topo aqui, ele já confirma uma tendência de alta, e já pode esperar que ele vai romper esses últimos dois topos lá de julho e agosto, tá bom, galera? E aí, a gente já viu que o ativo não quis mesmo passar aqui do 16,57, ele foi lá, bateu no 16,57 de novo, e voltou forte pra cima. Então, assim, pra que que você vai colocar o seu dinheiro em uma só? Por que que você não diversifica, galera? Eu mostro isso lá na carteira pública do canal, que inclusive saiu o vídeo hoje, confere lá se você não viu, que foi o status da semana. Por que não diversificar, né? Pra que, se você tem, sei lá, mil reais, pra que que você vai colocar mil reais em Magalu ou mil reais em Via Varejo? Coloca 500 em Magalu, 500 em Via Varejo. Lembrando que nada disso é recomendação de compra, é apenas um exemplo, tá? De diversificação. Aí, se uma subir e a outra subir também, você lucra. Se uma subir e a outra cai, você vai lucrar também, e vai focar no longo prazo, realizando novos aportes, e você não vai perder dinheiro, você vai criando patrimônio, tá bom? Criar patrimônio, galera, não é só valorização do ativo. Aportes mensais, regulares, também são criação de patrimônio, tá bom? Não é só o lucro do ativo que vai te dar dinheiro. São os novos aportes, e esses novos aportes vão te lucrando mais e mais, tá bom? Tem que aprender a poupar, tem que aprender a crescer patrimônio, beleza? Então, galera, Via Varejo segue sendo uma ótima opção. Então, acho pura balela, o gráfico já tá mostrando, ó. A gente tem todo um cenário antes de romper o 1657 aqui de pandemia, e a gente tem outro cenário agora aqui, ó, no 1657 pós-pandemia praticamente, né? E a gente já sabe que ele deve decolar em breve aqui, no médio prazo, eu diria. Não no curto prazo, no médio prazo, tá? Se ele já negou queda aqui no 1657 três vezes, galera, muito difícil ele continuar e passar esse 1657. Eu estou mirando aqui mais de 25 reais nos meus cálculos aqui de Via Varejo, tá? Mas aí cada um faz seus investimentos com amor ao dinheiro, não faça o win, essas coisas todas, não faz bobagem, tá, galera? Não pega empréstimo, isso aí é tudo uma cilada, é muito arriscado, tá? Via Varejo, ótimo ativo, sigo nele na minha carteira pública, sigo nele na minha carteira privada, e tá tudo certo, porque eu confio na empresa e na valorização dela. Já mostrou que tem força aí de digitalização no segundo trimestre de 2020, e agora no terceiro a gente vai ver os números, e deve vir um número bom ainda, beleza? Então um abraço do pai Peter, lembre-se de deixar o like, se inscrever e conferir os cursos, e também tem a live dia 17 do 11, né, às 8 da noite com a psicóloga Carisa, sobre tudo isso que a gente fala aqui no canal, ansiedade, curso, aprendizado, nervosismo, iniciante, intermediário, avançado, tudo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.